E aí entusiastas do Mundo Automotivo, beleza? Jefferson Radiante Galera, hoje um cliente trouxe pra mim Uma Paraty 1996, 1997, tá? Pra me dar uma olhada no sistema de freio dela Eu já fiz alguns serviços pra ele, tá? Vocês vão ver que a Paraty é muito novinha O dono é bem enjoado, bem nojento mesmo, tá? Então acompanha, beleza? Galera, quando eu falei nojento É no sentido bom, tá? Ele é bem cuidadoso com o carro mesmo Ele gosta da manutenção tudo certinho Então ele mantém o carro impecável, ok? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Pessoal Então hoje eu vou trazer essa Paraty, tá? Ela é 1996 É 1.6 AP Tá ok? Trouxe pra fazer um orçamento de freio, tá? Eu vou estar dando uma olhada nos freios dela Eu já executei alguns serviços nessa Paraty Como limpeza de líquido de arrefecimento Tá bom? Já troquei também junta tampa de válvula Tá ok Já troquei bomba d'água dela Olha pessoal, essa Paraty é bem novinha mesmo, tá? O dono é bem enjoado É... Lembrando Eu vou dar uma dica dessa tampa de válvula, tá? Da junta da tampa de válvula Como ela é injetada Ela usa junta de... Ela não usa junta de cortiça, tá? Dá pra colocar também Mas não é adequado Ela usa junta de borracha Ok pessoal? Aqui já desmontei as rodas da Paraty, tá? É... Pra vocês soltarem a pinça Ó, antes você pega a chave de fenda Puxa o êmbolo, tá? Pra tirar a pastilha Aqui atrás, ó Chave 13 E aqui pra segurar esse parafuso Você segura com alicate de pressão, tá? Soltou Aqui é rápido e prático Levantou a pinça Pronto Já tem acesso a pastilha Ok? Só tirar as pastilhas e trocar Tá bom? Se for trocar o disco Tem que soltar aqui atrás Tá? Que aí sai a pinça inteira Pra trocar o disco Tá bom galera? Galera, dá uma olhada dentro desse... Dessa Paraty Olha que linda Paraty muito bem cuidada Olha Olha esses bancos Aqui é o adesivo da loja Tá? E aqui tá esse uno Pra gente fazer o diagnóstico Ele funciona Mas fica falhando Já tirei as pastilhas aqui Pessoal Ó Se a gente for ver Tem bastante pastilha ainda Mas mesmo assim o... O cliente quer tá Efetuando a troca Das mesmas Tá? Vai colocar a cobreque Já providenciei Assim que chegar Eu retorno ao vídeo Ok? Vou desmontar o outro lado Pessoal Voltando aqui A pastilha acabou de checar Tá? O cobreque É... Esse lado aqui É nítido Que a pastilha tá muito bem gasta mesmo Tá? Olha Diferença Bastante né pessoal? Então é o seguinte O cliente vai trocar as pastilhas Agora E... Vai voltar outro dia Pra... Tá fazendo a troca do sistema De... Líquido de... Do freio completo Do fluido Ok? Então aqui é isso Tá? A pinça já tá pra cima Ok? Então vai ser encaixado aqui ó A pastilha Encaixou esse lado Encaixou o outro Abaixou Prendeu E tá pronto Ok pessoal? Aqui então na... Na paratinha tá finalizado Tá? Já foi colocada a pastilha Tudo bonitinho Lembrando pessoal Mais uma vez É... Nesse vídeo eu vou falar É... Sobre essa troca de pastilha Tá? Prestar muita atenção Ver se não deixou o parafuso solto Tá? Porque a gente lidar com vidas Ok? Então tem que prestar muita atenção Pessoal Terminou de trocar a pastilha Não esquece de bombar o freio lá Se não fazer a sangria Bombe o freio Porque na hora que você for andar com o carro E for pisar no freio Você vai perder o freio Ok? Lembre-se bem Desculpa pra vocês Tá? Que eu não tenho muita intimidade com a câmera ainda É... Mas o serviço que eu vou fazendo Eu vou filmando pra vocês Tá bom? Quando der pra mim filmar passo a passo Eu filmo Que é as dicas que eu vou dando Tá? E... Quando entrar carro na loja Não der pra mim filmar Vou filmar só de começo Ok? Vou falar o serviço que vai ser executado E depois eu filmo o carro pronto Beleza? Jefferson Radiante É... Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E compartilha com os amigos Pra ajudar o canal a crescer Beleza? Obrigado pessoal Fica com Deus